O semestre letivo já começou, mas ainda dá tempo de buscar o conhecimento. Quem ainda não se alfabetizou, tem a oportunidade na PUC Goiás. As aulas são ministradas por acadêmicos das licenciaturas da universidade. Voluntários que ensinam e colocam em prática o conhecimento. Ajudam pessoas a ler, escrever e aos poucos transformam vidas. O programa de educação e cidadania faz questão de contribuir significativamente com a vida mais especificamente do trabalhador, que não teve oportunidade de frequentar as unidades escolares num período que seria o mais adequado. Alunos que não estejam alfabetizados ou no processo inicial de alfabetização. O curso é oferecido pela PUC Goiás desde a década de 80. A partir de 2016, está sendo aplicado por meio do Programa de Educação e Cidadania. Ganhou mais força e é um formato de extensão dentro da universidade. As aulas são gratuitas e acontecem aqui mesmo na Escola de Formação de Professores e Humanidades. E tem o objetivo de ajudar o país a reduzir um índice preocupante, o do analfabetismo. Segundo o censo do IBGE do ano passado, mais de 11 milhões de brasileiros continuam nessa situação. Atualmente, o PEC tem 25 pessoas matriculadas, entre funcionários da universidade e também da comunidade. As matrículas começam hoje, dia 17 de fevereiro. Você vai precisar apenas do RG e do comprovante de endereço. E não há limites de vagas. Quanto mais gente, melhor. O importante é nunca parar de estudar. No final, não tem quem não se emocione com o aprendizado e o relato deles e a mudança, aos poucos, que vai acontecendo na vida de cada um.